Pai, eu sei que Tu estás do céu, que Tu contempla, Pai, a minha vida, perdoa, Pai, Me carrega em Teus braços, porque eu tão fraco sou, perdoa os meus pecados, sou um pobre pecador. Tu conhece minhas falhas, sabe muito bem quem sou, se tem algo que eu não abro a mão, ser Teu eterno adorador. E quando caí, Sua mão me levantou, quando estava com medo, o Senhor me abraçou. Quando eu estive só, Tu comigo caminhou, provado mais uma vez, o Seu grande amor. Quando eu caí, Sua mão me levantou. Quando estavas com medo, o Senhor me abraçou. Me carrega em Teus braços, porque eu tão fraco sou, perdoa os meus pecados, Eu sou um pobre pecador, Tu conhece minhas falhas, sabe muito bem quem sou, Se tem algo que eu não abro a mão. Se tem algo que eu não abro mão, ser Teu eterno adorador. E quando caí, Sua mão me levantou. E quando caí, Sua mão me levantou. E quando caí, Sua mão me levantou. E quando, Tu comigo caminhou, provando mais uma vez, o Seu grande amor. E quando caí, Sua mão me levantou. 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 Quando estava com medo, o Senhor me abraçou. E quando caí, Sua mão me levantou. E quando caí, Sua mão me levantou.